Música A gente é São Francisco E um bom disco de Noé A Rita levou o nosso amor De vingança, minha herança Deixou Não levou um dos calmos Porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos Meus pobres enganos Os meus vinte anos O meu coração E além de tudo Me deixou mudo Um violão A Rita levou o meu sorriso O sorriso dela é o meu açúcar Levou junto com ela O que me é de direito Alcone do peito e tem mais Levou seu retrato Seu prato, seu trato E papel Uma imagem de São Francisco E um bom disco De Noé A Rita matou Nosso amor de vingança Nem herança Deixou Não levou um dos calmos Porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos Meus pobres enganos Os meus vinte anos O meu coração E além de tudo Me deixou mudo Um violão E além de tudo Me deixou mudo Um violão E além de tudo Me deixou mudo Um violão